Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Meus amores, iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal Aqui está muito quente Tá de rachar o quengo, como se diz o ditado Meus amores, vocês que são novos aqui e não me conhecem Prazer, meu nome é Valéria, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E se você ainda não é inscrito, caiu de paraquedas, primeira vez que me viu aqui na telinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar e também de ativar o sininho das notificações Porque é muito importante, pra que você não perca nenhum vídeo meu, tá? Meus amores, por aqui eu vou fazer uma limpeza, uma organização aqui no meu quintal E as galinhas não deixam eu falar não, cala a boca Obediente? Vai na onda que é, viu? Daqui a pouco está fazendo uma zona, eu vou organizar aqui Meu Deus, duas galinhas Oxi, estão chocando, vou ter que organizar isso Vou tirar tudo isso daqui, limpar Colocar também baigão pra poder acabar um pouquinho, né? Porque não acaba, gente, os pichilingos não acabam, viu? Galinha chocando, pitinho novo, sempre tem pichilingo Aí eu coloco, antigamente eu colocava um pozinho Que era pra pichilingo, mas eu acho melhor aquele baigão É só tirar os ovos, tirar tudo e colocar baigão aqui Dá super certo, tá? Meus amores, vou mostrar por aqui como é que está a situação do meu quintal Oi, filha Oi, já, oi Mas vai já, deixa eu... Já limpei, limpei ontem Tá, tá bom Bom, meus amores, vou mostrar aqui como é que está a situação aqui do meu quintal Nunca mais eu tinha lavado e nem limpado aqui o meu quintal E hoje é o grande dia, meus amores Vou lavar tudo por aqui Vou mandar meu esposo tirar o carro Vou mostrar pra vocês como é que está por aqui, ó Ó, eu lavei roupa ontem Como vocês sabem, eu estou sem tanquinho O tanquinho quebrou E eu vou tirar essas roupas do varal Aqui, ó, vieram encher minhas coisas ontem, meus amores Ó, por isso que eu vou limpar ali Vou lavar a... Por isso que eu vou lavar a garagem Vieram encher minhas coisinhas ontem, gente Ó, é graças a Deus Tá vendo? Olha, gente, tá tudo cheio por aqui Ó, pela honra e glória do meu Deus Do nosso Deus Tá tudo cheio, minhas coisinhas A caixa lá em cima também tá cheia, tá? Então, já aproveitei pra ver essas roupinhas ontem Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu vou organizar Eu comecei ontem a tirar uma sujeira que tem ali Mas eu vou varrer tudo Porque vocês sabem onde tem galinha Que tem quintal assim Lógico, né? Elas só não encontram nem ouro E nem petróleo Mas o que ela puder encontrar, ela desencontra, ó Tudo brita O resto de construção elas ficam ciscando o tempo todo Aí, eu vou tirar aqui dali também Que eu lavei, deixei ali Que aqui dali é um negócio de pula-pula Uma cama elástica Aí, eu vou varrer Deixar tudo bem organizado aqui É... Vou tirar isso daqui, ó Que tem um monte de coisa acumulada aqui Gente, eu não sei nem quanto tempo tá Que eu não faço nada aqui, ó Nesse quintal aqui, tá? Nessa minha garagem Aqui está o meu tanquinho Sofredor É... Eu tô lavando roupa lá dentro Mas sabe, né? Como o homem é Vai jogando as coisas no chão As crianças, né? Mas eu não tô deixando roupa aqui Eu tô deixando roupa lá dentro Porque facilita pra mim Aí eu vou ter que... Aí eu vou passar por aqui pegando Porque eu vou lavar também aqui Deixa eu mostrar pra vocês Vou lavar também o banheiro Eu não vou... Eu não vou lavar as paredes, não, ó Eu só vou lavar o chão O vaso sanitário E só Talvez eu comece por aqui depois, né? Antes de eu lavar Porque a água já vai descendo por aqui, ó Vou tirar esse saco Vou deixar tudo limpinho aqui Tirar esse carrinho também, gente Isso aqui é... Comida das galinhas Deixa eu ver se ainda tem Ainda tem, ó Se você pegar Deixar isso aqui exposto Eles comem tudinho Aqui dali também É saco de milho Que se você colocar O milho exposto Eles rasgam Aqui é paninho Pra eles chocar Mas eu vou ter que tirar daqui Tá tudo lavado Aí eu vou tirar e colocar em outro canto Por aqui Deixa eu mostrar pra vocês direitinho Como é Tá tudo desorganizado, gente Olha Ah, eu vou arrumar tudinho Vocês vão ver o antes e o depois Isso daqui é um pano Olha como tá sujo Isso é um pano de prato Que o meu marido tá deixando aí Pra colocar aqui, ó Pros pintos não saírem Porque o portão De tanto levar água Ele está assim, ó Aí os pintinhos passam por aqui Passa ali, ó Aí a gente coloca Esse paninho aqui Que já levou um monte de água Né, aqui, ó Porque aí eles não passam Aqui eu vou dar uma varrida Vou varrer tudo, gente Tudo, viu? Vou varrer tudo Organizar tudo por aqui Aqui também Vamos ver se eu vou ter ajuda hoje, né? Vou varrer Deixar tudo bem organizado Vamos ver o antes e o depois Dessa garagem Pra você ver Como vai ficar E hoje eu vou jogar água, viu? É Vou jogar água por aqui E aqui, meus amores Olha, é galinha pra tudo quanto é canto, ó Vai na onda que elas mandam, viu? A gente deixa aqui essa mesa Pra poder tampar Pra as galinhas não passar aqui, ó Quando a gente quer deixar Alguma galinha aqui Com o pitinho novo A gente deixa essa mesa Isso daqui A gente fecha aqui também Pra as galinhas ficarem dentro Mas não tem galinha Não tem nada E olha, pra isso Se a mulher não vir arrumar Não sai de canto É nosso trabalho, né? Aí eu vou organizar tudo por aqui Só vim mostrar pra vocês Só vim mostrar pra vocês, meus amores Como é que tá aqui Eu não sei, ó Tem muito tempo Que eu não limpo A minha garagem Eu comecei a varrer Eu sempre varria Porque o problema é que Tava faltando água, né? Meus amores É muito bom Quando a gente lava, tá? E aqui Onde tá os cantos Sempre a gente mexe Com água, né? Pra lavar o pé Pra poder colocar água Pra as galinhas A gente utiliza Essa pia Isso aqui é uma pia, gente Não parece Tá cheia de roupa Mas isso aqui é uma pia Pelo amor de Deus Isso aqui é uma pia Tá cheia de roupa Eu já disse a eles Que não é pra deixar roupa aqui Fica mais fácil pra mim Porque eu não tô deixando Acumular muita roupa não Assim que tem uma fotobalde boa Eu já lavo Porque eu não gosto de lavar roupa na mão Eu detesto Mas tem coisas que a gente tem que fazer, né? É por isso que eu não gosto de acumular muito Porque Pra quem não sabe Eu já tive Parasí infantil E tenho infecção nos ossos Então dói muito a mão Agora pra dançar A bicha é boa, né? Pra dançar A bicha é boa Graças a Deus É uma terapia Dançar É maravilhoso É saudável É bom pra saúde Tá bom, meus amores? Então eu vou aqui iniciar o vídeo Vou tirar tudo Eu quis mostrar A realidade aqui da minha casa Tá? Por isso que tem gente que pode dizer Nossa, como é sujo, gente Tá com mais de mês Que eu não limpo aqui Tá bom? Chega a água Eu já corro lá pra dentro Eu vou limpar aí tudo Pra vocês que não sabem Talvez eu fiz um vídeo aí É faxina pesada Eu vou laver todas as paredes Da minha cozinha Da minha sala E das cerâmicas, né? Porque a minha sala e minha cozinha Toda na cerâmica Lavei tudo A escada lá em cima Fui lavando tudo, meus amores Então pra casa que não tem água É muito difícil Porque você já tá gastando Então aqui Se você for lavar Tudo bem Que eu posso barrer Mas a gente tá ventando tanto Tanto Que tá muito pó dentro de casa Muito serviço dentro de casa Eu não tô conseguindo Vim pra cá E também eu fui acumulando Acumulando, né? Pra deixar pra gravar aqui Pro YouTube Pra vocês verem, tá? E hoje Graças a Deus Que eu fiz a faxina Esses dias Tá tudo bem Com essa casa Com ele Lendo tudo Ok? Aí o que é que eu vou fazer? Lavar aqui Porque aqui está precisando Tá bom, meus amores? Então eu já convido você Pra não sair do vídeo E eu gostaria muito Que vocês assistissem Até o final Então fique aí Pra ver o que vai acontecer O antes e o depois Dessa zona aqui Então bora pro vídeo Música Tchau 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 Começou tirando as coisas dali Tirou bastante coisa E ele vai organizar aqui No lado de cá Porque não tem Nenhuma galinha aqui Com pinto novo A gente gosta de deixar aqui Né, nego? Aí vai Pra Algum cantinho assim Com galinha Com pintinho Aí ele não tem Aí a gente deixou aqui Essa tela aqui Eu comprei Disse a vocês Que eu ia colocar lá em cima Aqui Ainda não tive tempo De colocar Aí a gente deixou aqui Vamos pegar Tudo que é de De coisas que está Jogado por lá Pelo quintal E vamos colocar aqui Porque diminui A A sujeira, né, nego? Fica mais fácil Da gente limpar Aí vai ficar assim A gente vai pegar tudo Até a mesa, né, amor? Tudo que a gente Encontrar por aqui Até o carrinho também Traz do jeito que está aí Eu acho que entra aqui Vai colocar as caqueiras, né? Coloca uma em cima da outra Uma dentro da outra Que é bom Quanto mais apertadinho Você deixar Fica melhor Acho que essa caqueira aqui A gente pode jogar no lixo, ó Essa quebrada aqui, ó Eu acho que não serve, não Vamos ver Isso aqui A gente deixa aqui Pra gente colocar Comida das galinhas Água também Vamos colocar aqui Um monte de coisa Isso daqui, ó A gente usa É muito útil Pra gente colocar Pra pintinho Que é novo A gente gosta De colocar Comidinha pra eles Porque como ele é pequenininho Não dá pra colocar Em qualquer canto Aí a gente deixa aí É muito pesado, né? Vai ficar muito bom Depois que tirar As coisas tudinho Daqui, ó Porque até quando Dá pra colocar também O milho É, colocar o milho Lá dentro, né? Eu só vou deixar isso aqui Porque ele tá meio doentinho Tá melhorando Deixa eu ver Tem um pinto aqui Acho que ele tá conseguindo andar Acho que ele tá conseguindo andar Viu? Vai, coloca O chão Deixa eu ter ele no chão Acho que ele consegue andar Oxe, já tá bom Já Tá bom Eita Aqui, parece que um macho Ele tava aqui, ó Nessa Sozinho com a lâmpada É, na lâmpada Porque ele não tava conseguindo andar Conseguindo andar Aí agora tá correndo, ó Aí a gente vai tirar tudo isso aqui Que ele vai tirar agora, né? Vou mostrar pra vocês Leva tudo no carrinho Tudo que tem aí Do jeito que tá Tirar essa água, né? De dentro do negócio É A gente ia fazer aqui, meus amores Tem um vídeo que eu falei pra vocês Que eu ia até lá, ali em cima Colocar aquela tela que eu comprei E eu ia colocar umas lâmpadas Pra colocar uns pintinhos com galinha Mas nem precisou Porque Ó como eles estão já grandes, ó Os pintinhos Alguns não conseguiu sobreviver Né? Porque as galinhas é muito pesada E Machucaram muito eles Muitos ficaram doentes Outros não conseguiu Chegar nesse tamanho aqui Ó como eles estão Daqui a pouco chegou É, conseguiu Graças a Deus, né? Aí tem Agora no inverno Eu não tenho vontade não Agora no inverno, meus amores Eu não tenho vontade De colocar a galinha pra chocar E nem muito menos na chocadeira Porque no inverno No inverno é... A gente perde muito pintinho, tá? Porque no frio não tem condições de ir muito pra frente os pintinhos Porque eles ficam muito debilitados devido à friagem E nem muitas galinhas E nem muitas galinhas conseguem... Hã? Preste Aí nem muitas galinhas também conseguem ajudar A... A criação dos pintinhos dela, tá? Porque quando chove Que é muita chuva aqui As galinhas... As galinhas ficam com os pintinhos bem na chuva E muitos ficam com o gogo resfriado E não conseguem... Chegar nem 15 dias Muitos morrem logo, tá? Principalmente quando a galinha fica em cima do pinto Então... Eu tô evitando De não colocar a galinha pra chocar Só se for uma coisa de última hora Uma coisa que ela tem que chocar Porque tem que chocar, tá? Aí qualquer coisa a gente deixa aqui, ó Mesmo na lâmpada A galinha Porque... É... A gente não quer deixar mais Elas no relento, tá? Porque não conseguimos Ter uma boa... É... Criação Passa De frente A gente não conseguimos tirar uma boa criação de pintos No inverno que passou, tá? Então por aqui, meus amores Meu esposo tá aqui, ó Já colocou o carrinho lá dentro Quanto mais pra lá, melhor Não, porque é que eu vou dar um milho Pra ter passagem comigo É... Aí é bom que você fecha, né? Com o de novo Uhum Aí eu tô desligado pra ir lá Eita que ficou a casinha da... Da bagunça Toda casa tem, né? É Já baixa o outro quarto lá em cima Que é cheio de coisa Mas pelo menos a gente deixa aqui, ó Livre Com nada, né? É assim mesmo Deixa também aquela pia, né? Lá Essa pia aqui Deixa bem lá no canto É porque depois que se a gente... Tem que ter passagem, a gente passar, né? É, e a qualquer momento a gente pode colocar a galinha A gente tira de novo, coloca de novo Aí eu vou continuar aqui Vou limpar ali Aquela área ali, ó Já tirei os panos Do varal E agora eu vou tirar isso daqui Eu acho que eu vou deixar lá não Vou pegar isso aqui Vou colocar lá em cima Porque já tá lavado, né? Quanto mais deixar aqui Mais as galinhas fazem cocô Tchau 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 Meus amores Tá pensando que é fácil É dona de casa Não é não Não é mesmo Vou mostrar a vocês O que foi que aconteceu aqui Essas galinhas Não dão um minuto de sossego Eu limpei tudo aqui Vou mostrar pra vocês Tá um sol de rachar aqui E rachar o quengo Como eu disse a vocês Vou mostrar a vocês O que aconteceu Que essas galinhas Não dão sossego a mim Olha Eu já deixei tudo bem limpinho aqui Ó Varrir tudo Tá vendo Mas olha pra isso Parece que eu varri Encontraram até outro osso Outro osso encontraram Ó Ó o pé da mulher É isso mesmo Fizeram um buraco aqui Trouxeram toda a areia Que tava lá Do lado de cá Mas é isso Não vou limpar mais Do que tá Não vou limpar mais Do que isso não Tá O quintal vai ficar assim mesmo Eu varri aqui ó A minha área todinha Coloquei baigom Na Naquela galinha ali Porque ela tava com o pestilingue Eu tirei os ovos E tá tudo certo Por aqui Tá tudo sob controle Eu varri aqui também Deixei ali umas roupas E também umas garrafas de água Pra encher E aqui é assim Meus amores Ó Ali é meus baldes Não existia nada disso De água Meus amores Não existia Tá O que existia aqui Era só essa caixa aqui Que é uma cisterna Que tá no chão Que vem a água da rua E enchia ela E eu ligava a bomba Pra encher as caixas lá em cima E essa caixa daqui E essa daqui Só Que como tá faltando água Não tem água Cinco meses aqui Aí eu comprei essa caixa Eu já tinha esse botijão Peguei isso aqui Pra colocar mais água Eu ganhei de De uma Uma colega da gente Esses dois botijão aqui Que ajuda muito Né Aí eu coloco aquela Telha ali Porque do outro lado É aberto Tem um pedacinho De cano né Aí dá pra ver Do outro lado da casa E aqui meus amores Ficou dessa forma Duas galinhas De novo Duas o que? Três Ou é pra pôr Ou é pra chocar Aí a gente Conhece quando é pra chocar Quando a gente pega Que ela fica assim Tá vendo? Essa daqui Essa daqui Tá chocando Com certeza Essa daqui também Deixa eu ver essa Ó Quando a galinha Tá mole Ela não tange Porque ela quer chocar Vamos ver essa aqui Vamos ver essa Três galinhas em cima De ovo Não dá né Ó Quando a galinha Vai pro canto Que ela deite Que ela não sai do canto É porque ela quer chocar Quando ela fica bem Tá vendo? É porque ela quer chocar Essa daqui Como tá espojando Ela já tá chocando É a dona desses ovos Aqui ó Quieta Aí tem que deixar Embaixo dela Essas duas aqui Tá querendo chocar Vou ter que arrumar Um cantinho Pra elas Deixei esses panos Aqui ó Pra jogar Sai mel Mas eles ficam Ciscando né Esse pano aqui Tá sujo E eu vou jogar Esse pano no lixo Eu dei uma varrida Joguei tudo pra lá O restante Das coisas Vieram aqui Colocar esse ovo Né Já vou guardar Também E aqui é assim Meus amores Ó Essa galinha De baigão Eu não coloquei Baigão aqui Porque ela tá Com um pintinho novo Né Aí não é muito bom Não tá Depois eu tiro Ela daqui E coloco Baigão Tem um pintinho Ali novinho Com certeza ele saiu Vou até ver Se eu consigo pegar Olha gente Como é tão pequenininho Oi Zezuz Oi Zezuz Oi Zezuz Eu sou um menininho Nasci há pouco tempo Oi É tão novinho É dessa galinha aqui Ó Eu vou pegar Vou colocar ele por aqui Pra ele descer Desce pintinho Ela é braba Joga em cima dela Isso Pronto Tá tudo certo Eles estão saindo Por aqui Um buraquinho Que tem por aqui Tu vai ficar fora Eita bicho Danado Esse aqui É outro Ó Ó O pezinho dele Cheio de pena Danado você Viu Vai apontar Sua mãe Vá Você não pode fugir Não Pronto Pronto meus amores Tem essa areia aqui Ó Essa areia Quando vem um vento Ela entra todinha Pra dentro de casa Aí enche as Portas Janelas Tudo de pó Entra ali também No quarto do meu filho Mas é assim mesmo Por aqui tá tudo Sob controle E eu já vou mostrar aqui O que é que eu vou fazer Já lavei aqui também As duas cadeiras Que tava suja Tirei Deixei aqui As sandálias De molho Tirei isso aqui Ó Que eu vou jogar Posso até colocar Num poleiro delas Mas eu vou colocar lá fora E aqui ó Já coloquei aqui O sabão em pó E como vocês viram aí Eu já tirei toda a sujeira E agora eu vou falar Ô Rian Pedi uma ajuda aqui Meu filho Pra ele poder É Enfregar aqui Que agora é coisa de homem Aí aqui A gente já colocamos Água sanitária Né E ele já vai começar A Como é que se diz Ô Rian Tu já vai coisando Filho Com aquela pinhaçava ali Que é melhor Isso aqui é melhor Isso aqui ó Porque é que você vai trazendo Ele vai descendo Vai puxando Aí aqui meus amores Ó Como vocês sabem Esse tanquinho aqui Tá quebrado Vou mandar o rapaz Consertar Né Tem até um Uma coisa aqui Vou mandar o rapaz Consertar Eu acho que deve ser Uma pecinha de dentro Aí pelo enquanto Quando eu tô usando Mesmo assim Dependendo de qualquer coisa Eu sempre coloco água Porque Já vai me auxiliando E quando chega o carro pipa Eu também encho ele de água Não sei se é por causa disso Acho que não né Aí aqui Essa pia Essa pia aqui Já lavei ela Lavei a pia Lavei aqui Limpei essa cerâmica Limpei também a porta Aqui é muito pó Nem adianta limpar Que depois no outro dia Tá tudo sujo Aí aqui é o banheiro Isso aqui é um banheiro Aqui era um chuveiro Só que quebrou A gente não toma banho aqui Tá É muito difícil Aí eu lavei Esse vaso sanitário Deixei aqui água sanitária E um amaciante Sempre vou deixar aqui Porque é aqui que eu lavo roupa É aqui que eu lavo roupa Porque eu lavava né Agora eu tô lavando lá dentro Na pia Porque eu estou Sem tanquinho Então eu tô lavando na mão Tá Aí eu lavava aqui Enxaguava E estendia E além do banheiro Do vaso sanitário E do chuveiro A gente fez outro chuveirão desse Aí aqui quebrou O chuveirão Mas sai água Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo Sai até forte Só que quando a gente Foi colocar Quando a gente Fomos Encher a casa Aqui em cima Desse banheiro Com A mangueira Do carro-pipa Aí bateu No chuveiro E quebrou Aí como a gente Dá pra usar Né meus amores Não teve prioridade Não teve Aperreio De chegar E comprar um Um chuveiro Tá Mas tem que ser Comprado esse chuveiro Aqui Porque a gente De vez em quando A gente usa De vez em quando Mas como sabe Que sai água A gente não tem pressa Porque eu quero comprar Aquele bem melhorzinho Porque esse daqui Não aguenta Um pouquinho de sol Que ele já vai estragando Tá Fica bem fraco Aí aqui Meu filho Já Empregou Lá de cá E essas manchas Aqui meus amores É tudo cimento E tem algumas Que é cocô Gente Que aqui Esse piso Já era E olha Que era caro Sempre foi caro Essa cerâmica Aqui Essa é 38 reais Um metro E quando Eu terminar Aqui Porque Essa coberta Aqui Eu vou tirar Essa coberta Todinha Vai deixar toda aberta Isso aqui Como eu disse a vocês No último vídeo Aqui vai ser a minha A minha garagem Minha garagem Vai vir até aqui Mais ou menos E o carro Vai chegar até lá embaixo No final daquela Daquela janela E essa coberta Aqui não vai existir E esse puleiro Vai sair daqui Porque eu não tenho Pretensão Eu não tenho Pretensão De ficar com a galinha Morando aqui Com a gente Não tenho Vontade De ficar com a galinha Por muito Muito tempo Aqui dentro De gasolina Senão eu vou ficar É doida Aí se a gente Não conseguir Um terreno Um lugar Para colocar elas Quando eu for Terminar aqui A minha casa Infelizmente Aqui não dá Para elas ficar Muitos amores Porque Eu vou poder Eu vou colocar Aqui cerâmica Finalizar aqui A minha frente Colocar cerâmica Cimentar Quando eu já Não cimentei Por causa delas Aí eu fico Só atrasando Então eu ainda Vou cimentar Isso aqui Tudinho E aqui Nessa cerâmica Aqui Eu vou colocar Outra Então vai vir De lá Para cá Isso aqui Tudinho Outro tipo De cerâmica Isso é só Um futuro sonho Que nada é fácil Aqui a casa É grande E olha Haja dinheiro Então eu estou aqui Lutando Para poder ser Monetizada Para logo logo Estar recebendo Meu dinheirinho Aqui no meu youtube Vocês vão me ajudar Com fé em Deus Então vamos continuar Com o vídeo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E também se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe e também ative o sininho meus amores, tá bom? Legenda Adriana Zanotto Então, um beijo e até o próximo vídeo